Você lembra desse triste episódio do futebol brasileiro em 2021, onde o jogador William Ribeiro, que atuava pelo São Paulo do Rio Grande do Sul, não se conformou com uma falta marcada pelo árbitro Rodrigo Clivellaro e agrediu com socos e também deu um empurrão no árbitro. Após o árbitro ter caído no chão, ele chutou a nuca do juiz, que ficou desacordado em campo. Após a agressão, o juiz foi imediatamente para o hospital. Mesmo com a violência da agressão, o árbitro não teve maiores complicações, graças a Deus. O William Ribeiro, jogador natural de pelotas, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, quando se tem a intenção de matar. E esse não tinha sido o primeiro caso do atleta. Há sete anos atrás, quando ainda jogava no Guarani de Venâncio Aires, o William deu um soco no atleta de pelotas e foi expulso. Em 2021, o jogador também agrediu um torcedor na partida contra o Lajadense, mostrando total destempero do jogador William Ribeiro, que já vem com vários antecedentes antes dessa agressão criminosa que ele fez ao árbitro em 2021, o Rodrigo Clivellaro. Com pena, o jogador William Ribeiro vai ficar dois anos afastado do futebol. Nesse tempo, ele não poderá assinar nenhum contrato profissional. Foi a pena que ele teve por quase assassinar o árbitro Rodrigo Clivellaro. Você lembra desse lance? Qual a sua opinião? Deixe aí nos comentários. Você acha que foi justo a punição de dois anos para o jogador William Ribeiro? Eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo e também quiser navegar nos nossos vídeos aqui no Futok, vai na nossa playlist, tem história de vários jogadores. Eu tenho certeza que você vai mergulhar no mar de nostalgia. Um grande abraço, fica com Deus e fui!